Olá amigos, amiguinhas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. O vídeo de hoje é sobre flores. Vocês sabem que aqui na Suíça nós já estamos na primavera, né? E as estações do ano aqui na Suíça não coincidem com as estações do ano no Brasil. Então, eu aparei esse vídeo para vocês para mostrar como é que está sendo a primavera. Infelizmente, como vocês já sabem também, o comércio, as lojas que vendem flores, as floriculturas e tudo, não estão abertas, né gente? Então, eu não posso mostrar muita coisa assim das lojas para vocês. O que eu consegui filmar, mostrar, as flores da minha casa, eu vou mostrar para vocês então, tá bom? Bom, esse vídeo foi pedido pela nossa amiga Sandra Azevedo, já faz muito tempo, né Sandra? Desculpa, amiga. E também a Maria Josélia de Natal. Então, assim, para iniciar, eu vou começar mostrando aqui as minhas orquídeas, que também foi um pedido da nossa amiga Leila Maísa. Leila, quando voltassem as lojas funcionando, tudo legalzinho, tudo bonitinho, então aí vai ser mais fácil para eu mostrar para vocês as orquídeas, tá? A gente pode fazer um vídeo especial que a Leila pediu só para orquídeas. Por enquanto, eu vou mostrar as minhas orquídeazinhas para vocês, tá bom? As flores que nasceram ali, que também não é época ainda muito das flores, e as flores que eu encontrei na cidade, em todos os lugares, tá bom? Espero que vocês gostem, vamos lá? Então, olha só, isso aqui é um cantinho, que vocês já conhecem, das orquídeas, né? Gente, olha só, as minhas orquídeas, elas já são bem velhas, sabe gente? Então, assim, poucas que estão nascendo, muitas estão formando brotos, ó. Essa aqui foi a orquídea mais cara que eu comprei, foi na floricultura, ela custou 40 francos. Então, elas têm muitos brotos, gente, e eu não sei, olha a raiz aqui, e eu não sei como formar outras, outras orquídeas, eu vou procurar na internet. Aqui também já tá formando outro brotinho, tá vendo? Aquela ali atrás, ela é muito velha, e ela tá já formando aqui também, já vai sair uma flor, e essas aqui também são bem antigas, já tá formando um outro brotinho. Mas eu tenho uma surpresa pra vocês. Fabi, mostra muito de perto as suas orquídeas, mostra? Gente, mas vocês não vão me assustar não, olha só. Gente, isso aqui é um truque meu, essa orquídea, olha só, ela é artificial, dá pra acreditar? Porque como as minhas orquídeas não estão brotando muito, eu fico com muita dó, eu não jogo fora, eu espero elas brotarem de novo, então, mas ela é tão perfeita essa orquídea que não parece de plástico, gente, olha isso, até os brotinhos, olha. Então, eu desfaço aqui, ó, e tá ótimo, ó, ninguém sabe, ó. Só eu e agora vocês, agora o mundo todo sabe. Então, assim, eu tento disfarçar, sabe? Essa também é artificial, tá, gente? Olha, é de plástico, aqui é tecido, ó, mas é um tecido tão macinho, veludado, e essa também não é natural, gente, então eu tô contando aí um segredinho pra vocês, porque eu acho essas orquídeas tão lindas, mas tem orquídeas assim também, tá? Grandes, enormes mesmo, assim, altas, mas essas três, elas não são naturais, tá? As outras que tinham antes aqui, uma rosa, essa roxa aqui era natural, tinha, essa daqui é uma rosinha clara natural e tinha branca também, são todas naturais. Elas vão voltar, mas ainda não é a época. E as orquídeas daqui são um pouco diferentes, tá, gente? Essa aqui não vai no sol e não pode bater o sol direto aqui, porque elas morrem. Então, assim, é só, assim, um ambiente, sabe? Um solzinho, uma claridade só, tá? Então, eu não coloco elas lá fora, porque elas morrem tudo, é tudo diferente mesmo aqui na Suíça, até as flores. Viu? Tive que contar meu segredo pra vocês, porque eu não ia mentir pra vocês, né? Eu sempre apareço, olha que linda, falava minhas orquídeas, mas era essas aqui, né? Essas aqui eu nunca falava, que linda, né? Mas agora vocês já sabem, são três artificiais que eu coloco ali, é só tirar o ganchinho, sabe, gente? E essa é natural aqui, ó, essa aqui é natural, tá bom? Vamos lá agora pro meu quintal, que eu vou mostrar o que é que tem de flor agora no quintal. Acredito, a roseira tá criando os brotinhos e tem algumas flores ali ao redor do lago. E depois eu vou fazer um tour direitinho no meu quintal, mostrar tudo, limpando o quintal, mas eu ainda tô editando o vídeo, tá? Vamos lá ver minhas flores do quintal e dali da frente da casa, vamos lá. Agora vamos ver meu jardim aqui. Gente, é assim, eu não consigo deixar tudo tão lindinho, né? Assim, a casa mais feminina, sabe? Cheia de plantas, por quê? Olha aí, ó. É o gol aqui do treinamento, o Yannick treina. Tem ali trampolinha, essas coisas, sabe? Então não tem como eu mostrar mesmo, assim, deixar uma coisa bem linda, né? Meus peixinhos vocês já conhecem? Essa florzinha amarela, deixa eu dar um close nela. Depois eu vou fazer um tour no quintal. Ó, a água do filtro vem aqui. Ó, e tem essas florzinhas, assim, ó. Aquilo ali é de matinho mesmo, mas a gente acha tão bonitinho que a gente deixa. Deixa eu passar por aqui, ó. Olha a água, desce aqui e tem um filtro. Aqui no lago eu também tenho flores. Não é Vitória Regia, é flor mesmo, assim, de lago mesmo, tá? Quando elas brotam, gente, coisa mais linda. É porque ainda não tá na época de brotar, né? Olha lá os peixinhos. Então, assim, flor mesmo, nós não temos muitas flores mesmo, porque não tá na época de dar flor. Essa aqui é uma planta bem típica daqui também. E esses aqui parecem bambus, eles crescem. Mas também a gente teve que cortar e depois aquele cresce, tá? Ó, no inverno a gente tem que cortar. Tá, então agora tá nascendo os brotinhos e cresce, assim, de repente. É muito rápido. Aqui atrás nós temos duas videiras, né? Pé de uva. Essa aqui é uma uva azul. Ela é doce com azeda, gente. É uma delícia, ó. Aí a gente no inverno tem que podar e aí depois vem nascendo... Depois vem nascendo outras folhas e vem mais forte, né? E esse pé de uva aqui é verdinho. Aqui atrás a gente tem amoras. Ah, e tem cocôzinho da Sandy ali. Ó, amoras. Aqui também amoras. E aqui é o meu pé de rosa. São duas qualidades de rosa aqui. Tem uma bem pequenininha que é uma rosa clarinha, bebê. Parece assim, um rosinho bebê. A do meio é amarela. Amarela é bem grande, ó. Esse pé é amarelo. É bem maior. Cresce muito rápido. E a de cá são rosas vermelhas. Elas são enormes. Daquela rosa muito grande, tá? Olha que interessante isso aqui, gente. É um hotel de insetos, ó. Então assim, vem vespa, insetos ali, ó. Já tá a abelha ali, ó. Uma vespa ali, tá vendo? E aqui eu também tinha outros canteirinhos, outras flores, ó. Sandy, licença. E aqui tem umas flores bem lindas. Eu gosto dessas assim, essas flores pequenininhas, roxinhas. Ali pra dentro também tinha umas azuis, umas lindas violetas. Só que o Stefan teve que colocar essa capa aqui, gente, ó. Porque tá vindo muito sol, né? E o escritório dele tá bem ali embaixo, sabe? E olha que gracinha essas florzinhas. Eu acho elas tão bonitinhas. E eu gosto dessa plantinha também, que ela cresce, ela fica assim, redondinha, né? Tô esperando elas crescerem mais pra eu poder podar nesse formato. Mas o clima aqui tá muito estranho, gente. As plantas tão morrendo muito rápido. Coisa mais esquisita. Bom, aqui é na frente da minha casa. Tem umas plantinhas aqui. E eu tenho hortências também. Eu acho muito lindas as hortências, gente. Tem ela rosinha, tem vermelha e tem azul. Gostaram das minhas flores? Então, gente, agora eu vou mostrar pra vocês um vídeo que eu fiz quando eu fui trabalhar. Eu acho que tem quase duas semanas já que eu filmei, assim, uma floricultura que ela tá fechada. Só que as flores ficam do lado de fora. Ninguém furta. Olha só que interessante. Como o vídeo anterior que eu já mostrei pra vocês. E se alguém quiser comprar, eles recebem, a gente pode fazer o pedido por telefone e eles entregam na casa da pessoa, tá? Então, a pessoa não pode ir lá e comprar porque o comércio é fechado. Mas eles continuam vendendo, tá? É só por telefone. Ou eu posso comprar também online que vem aqui pelo correio, que o correio tá funcionando aqui dentro. Não faz entregas internacionais, mas aqui dentro, no comércio, funciona. Então, é por isso que a economia não tá muito afetada nesses tempos aí, tá? Que a gente tá nesse aí. Você sabe o quê, né? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar essa imagem que tem muitas flores. Cada flor mais linda, gente. Coisa mais linda. E também eu filmei algumas flores de vizinhos e outros lugares. Eu falo muito e vamos mostrar porque o que interessa são as flores, né? Espero que vocês gostem. Vamos lá. Vamos ali. A gente vê já que todas as floriculturas estão fechadas. A gente sabe disso. Só que algumas tem aqui, ó. Elas fazem pedido. Tá escrito ali, ó. Pra fazer o pedido, eles entregam em casa. E tudo que tiver aqui do lado de fora, por favor, liga no telefone. E eles agradecem porque a gente entende, né? O que tá acontecendo, né? Olha, muita coisa. Muito arranjo, muito enfeite. Ó, gente. Eles gostam desses arranjos assim, enferrujados, sabe? Pra decoração. Ali atrás. Deixa eu ver ali atrás o que tem mais. Olha que bailarina. Vocês lembram dessa bailarina, gente? Caríssima. Olha, muitas flores. Agora eu vou mostrar algumas, assim, mais de pertinho. Olha só, no arranjo. Muito fofo, né, gente? Eles são muito organizados. Ó, muda de rosa. A roseirinha. Outros arranjos. Olha que linda essa rosinha, gente. Coisinha mais linda, né? Ó, os vasos. Tem vasos lindos. Ó, acho lindo. Tulipa. Tá saindo o brotinho ali da tulipa. Do lado de cá. Ah, isso aqui são arvorezinhas de oliva. É azeitona, gente. Ó, oliveiras, ó. Oliveira. Deixa eu ver quanto é que custa. Não tá com preço, não. Ai, que lindo. Olha que lindo. Gente, eu amo esses aqui. O meu lá de casa morreu. Ó, margaridas. Mais arranjos. Que coisa linda, né? Esses arranjos. Esses arranjos. Eles sabem combinar uma flor com a outra, sabe? Olha, margaridas também. Rosinhas. Acho lindo. Tem lá em casa. Só que ainda não nasceu. Hortências. Amo hortências. Olha que linda. Cada uma é mais linda que a outra, né, gente? Aqui em cima, outras florzinhas. Ó, parece violetinha. Olha que... Ai, gente, eu amo violeta. Roxo. Amo roxo. Olha que gracinha. Tem muito dessas flores. Lá em casa tem, mas é mais clarinho. Olha que linda essa flor, gente. Parece um cacho. Mais tulipas de outras cores também. Aqui as margaridas. Olha que lindo esse vaso, gente. Meu Deus, que coisa mais linda. Ó, esse aqui ainda tem algum coelhinho. Acho que era pra Páscoa ainda, né? Olha só. Mas combina muito, né? Olha que linda a hortência rosinha com outras flores. A mini arvorezinha. Ai, eu acho que a gente pode ficar o dia todo só olhando flores, né? Que é muito linda. Olha só, gente. Tem algumas que eu não conheço o nome, tá? Outras eu conheço o nome só em alemão, sim, mas eu não... Acho que vocês conhecem mais do que eu, gente. Olha só as mudinhas de... Eles falam de gluxli. Gluxli é a arvorezinha da sorte. Porque tem quatro folhas. Trevo de quatro folhas. Essas aqui também a gente costuma colocar... Gradina que a gente chama, a gente coloca na janela. Outras florzinhas mais simplesinhas, ó. Violeta. 1,60. Violetinha. Muito baratinho. E para o lado de cá tem alguns temperos também, ó. Manjericão. Pimentinha. Tem muita coisa, tá vendo, gente? Tem uns que eu não sei. Não lembro mais o nome em português. Agora eu vou mostrar para vocês... Algumas plantas e árvores lindas que eu estou encontrando nas ruas. Vamos lá ver? Olha só que diferente. Ela gruda essa planta. Uma coisa interessante são essas plantinhas aqui. Eles chamam de raps. E eles produzem óleo com essa planta, gente. E tem em todo lugar. É essa planta que solta muito pôlen. E a gente fica mesmo com alergia em todo lugar. Olha só, gente. A gente passeia de carro. A gente vê essas florzinhas em todos os lugares. E aí nós fomos passear de bicicleta. E eu parei um pouquinho e resolvi mostrar para vocês a plantação. Que é muito grande. É muito grande. Olha só, gente. É muito grande. Se eu cair ali no meio, acho que eu fico toda empolada. Não consigo mais respirar. E essa planta, essa flor, tem em todo lugar, gente. Essa árvore é um cheiro. Mas é um cheiro. Quando vai anoitecendo, é que ela cheira muito. Eu não sei se é Dama da Noite aí no Brasil. Aqui a gente chama de Lila. Lila Weisblumen. E tem em todo lugar. Vamos ver as flores que tem agora. Olha só. Esse aqui não é flor. Isso aqui é mato mesmo. Ali que tem algumas tulipas. Mas não está muito lindo, não. Olha só, gente. A preparação deles. Está tudo muito seco. Ali no fundo é a fazenda. Aqui tem aspargos. Aspargos verdes. A plantação de aspargo. Então dá para ver que está tudo sem produção. As flores estão só as que... Acho que é do ano passado, olha. Porque não está muito bonito. Porque é uma batata, né? A tulipa é uma batata, né? Porque só o comércio que está aberto aqui é o... Supermercado, floriculturas, tudo fechado. Então não pode vender mesmo, gente. Então não pode vender mesmo. Amém. Vamos lá do outro lado, vamos ver o que é que tem. Tá tudo assim, ó. Então, as flores que são batatas, elas brotam, né? Mas não tiveram nenhum cuidado, gente. Eles não podem nem aguar, gente. Olha que tristeza. Tudo seco. As roseiras estão todas podadas. Não tem nada. Então, assim, se o governo proíbe, eles acatam, sabe? Não pode mesmo, olha só. Ainda vem gente aqui, colhe algumas tulipazinhas ali, coloca na caixinha de dinheiro, mas... Tá vendo como é que é o respeito aqui, gente? Tá tudo seco, ó. Não tem nenhuma flor pra mostrar pra vocês daqui. Essa aqui é uma das mais lindas que eu acho, ó, gente. Essa aqui é uma das mais lindas que eu acho. É uma das mais lindas que eu acho que eu acho. É uma das mais lindas que eu acho. Amém. 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 Gostaram das flores, cada uma mais linda que a outra, né gente? Eu tenho umas flores na frente da minha casa, ela é laranjada, mas a pétala é tão dura que parece de plástico. Mas ela ainda tá brotando, é uma batata, elas estão brotando e aí depois, acho que daqui a um mês, quando elas estiverem bem bonitas, eu mostro pra vocês, tá? Essas novas flores. Deixa rapidinho eu mandar uns beijos aqui, pra não acumular, gente. O primeiro beijo pra esse vídeo aqui vai pra Cláudio, o nosso amigo Cláudio, de Pirassununga, em São Paulo. Cláudio, muito obrigada por estar sempre aqui comentando nos vídeos e tudo. Faz muita diferença, amo ler seus comentários, são muito inteligentes, muito gentis, tá meu amigo? Um abraço pra você. Um abraço pra Mari Delfiol, de Pindorama, São Paulo. Célia Maria, de Salvador, Bahia. Maria Inês Magé, de Campo Limpo, São Paulo. Beijo também pra Yara Ribeiro Soares. Valéria Cristina, de Campina Grande, na Paraíba. Elisete Serrou. Sulamita, tá escrito Sulamita, mas é pra Tati. A Tatiane, de Tianguá, no Ceará. E os filhos Débora e Esdras. Beijo também pra Luciana Santana de Brito. Portugal. Um beijo pra todo mundo de Portugal, pros portugueses também, gente. E pra Paula Lourenço. Nós temos outra amiga aqui de Portugal, que ela falou aqui o nome da cidade dela. E eu fui procurar, gente, que cidade mais linda, assim. É uma aldeia no litoral de Portugal, né? Olha, Andréa Soares, ela mora em Ericeira, Portugal. Gente, é cada lugar lindo. Morro de vontade de conhecer Portugal, porque eu sei que são lugares lindos, cidades maravilhosas, né, gente? Então, o meu abraço carinhoso pra todos vocês, portugueses, brasileiros também que moram em Portugal. Tá? E muito obrigada por estarem sempre aqui e dando uma força pra nós, tá bom? Obrigada, meus amigos. Beijo também pra Jura, a Juracy Martins Gomes, do Rio de Janeiro. Ah, um beijo também pra Valéria Oliveira, no interior do Alagoas. Marilene Ferreira. O Rui, beijo Rui, pediu um beijo também pra esposa. Ah, a esposa Miria França pediu um beijo pro marido Rui. Rui, beijo pra você também, meu amigo. Beijo pra Aliane Venância, de São José do Rio Preto, São Paulo. Minha amiga, muito feliz com seus comentários também. Muito obrigada pelo carinho, tá, amor? Gente, os beijos ficam por aqui, pra não ficar muito grande o vídeo. E no próximo vídeo tem mais beijo, tá? Obrigada pelo carinho de todos vocês. Desejo a todos um lindo final de semana. Fiquem com Deus. Até mais, até o próximo vídeo, tá? Amo vocês. Tchau. Ó, meu livro tá aqui. Tchau. 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 Tchau.